Música And it hurts with every heartbeat 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 Oi, Leme! Parabéns! Tudo de mal, Areti! Que quentinha! Estava dormindo! Essa é a hora de estar dormindo! Maravilha! Olha a cara da sua mulher aqui chegar lá! Batata! Nós estávamos no banco já? Ah! Vamos colocar um... Tem que lazer! Parabéns! 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 Oi! Parabéns! 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 Os caras que se me azou! Parabéns! Obrigado.